Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Física Básica 1. Essa é a nossa aula número 7 e nós vamos discutir nesta aula, força no dia a dia. Ok? Basicamente vamos falar sobre tipos de força. Muitas pessoas gostam de classificar os tipos de força de duas formas. A primeira são forças de campo, ou forças de ação à distância, como por exemplo a força gravitacional e a força elétrica. Outro exemplo são forças de contato, como a força normal, atrito e tensão. Só que essas forças, nesse caso, o contato é apenas aparente, porque microscopicamente essas forças têm origem elétrica. Bem, vamos começar pela força peso. Ela é uma força de ação à distância, certo? Bem, pra falar sobre a força peso, vamos começar falando sobre a massa. A massa é uma grandeza que mede a inércia de um corpo, como nós vimos na aula anterior sobre inércia, ok? E é uma propriedade física do corpo, certo? Diferente do peso, a massa pertence ao corpo, é uma propriedade física. E nós medimos em quilos, não é assim? Bem, a força peso é a força que o corpo de uma série de incêndio, devido à presença de outra massa. A massa é uma força de campo, ok? E, em módulo, ela é dada pela massa vezes G, onde G é uma medida do campo gravitacional daquela massa que está atraindo. O campo gravitacional, o valor de G, pode mudar. Lembra, a massa é do corpo, enquanto que G é do campo que está atraindo ela. Então, por exemplo, nós temos que o G da Terra é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, enquanto que o G da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a gravidade da Terra é cerca de 6 vezes a gravidade da Lua. Então, o peso de uma pessoa na Terra é 6 vezes maior do que o peso de uma pessoa na Lua. E é por isso que a gente vê aqueles astronautas pulando, que parece que vai voar isso aí, do espaço afora. Agora, além da gravitação universal, que está intimamente ligada com a lei, a força peso. Ela foi formulada por Isaac Newton no século XVII, no fim do século XVII. E determina como se dá a interação entre astros e explica o movimento em elipse feito pelos planetas do Sistema Solar. Espero que você se lembre que Newton estava justamente estudando isso, que ia explicar qual era a força que gerava o movimento em elipse. A expressão encontrada por ele é que a força gravitacional é G, uma constante, M vezes o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Esse Rzinho com o chapéu aqui é um inversor unitário partindo do centro da massa maior, certo? E apontando para fora do centro desse centro, na linha que liga as duas massas. Pronto. Vamos tomar, vamos fazer aqui primeiro a relação entre a lei da gravitação universal e a força peso. Para isso, tome o objeto qualquer de massa M na superfície da Terra. Então, a força gravitacional que atua sobre ela é qual? G, a constante gravitacional, a massa da Terra vezes Mzinho, dividido por Rzão ao quadrado, onde esse Rzão é o raio da Terra. Porque se ele está na superfície, então a distância entre os corpos é exatamente o raio da Terra. Por outro lado, a mesma força que ele sente de atração é o peso, que é a massa vezes a gravidade. Então, nós podemos igualar as duas. De um lado nós temos Mg, do outro Gzão, Mzão e Mzinho sobre R ao quadrado. Então, cortando as duas massas, a gente tem que Gzinho é Gzão, massa da Terra sobre R ao quadrado. Note que Gzão é uma constante universal, a massa da Terra é característica do planeta e Rzão é o raio na superfície. Então, essa constante gravitacional depende apenas das características do planeta que está atraindo. A gente sabe aqui como mudar. Um exemplo que você pode fazer é usar um humano. Então, imagine que um humano tem um raio médio de 0,75 metros, ou seja, ele tem aproximadamente 1,5 metro, esse humano médio, uma massa de 75 quilos e a constante gravitacional está aí é 6,67 vezes 10 a menos 11. Se você usar esses valores, você vai obter que o seu G, o G desse humano de 1,5 metro, na verdade, é 8,9 vezes 10 a menos 9. Fica como um exercício achar quem é o G da Terra e quem é o G do Sol. Bem, a força eletrostática, ou lei de Coulomb, é uma interação que se dá entre duas partículas carregadas eletricamente. A gente sabe que os corpos são feitos de átomos que têm prótons e elétrons. E quando o número de prótons e o número de elétrons está em desequilíbrio, ou seja, as partículas positivas, o número de partículas positivas é diferente do número de partículas negativas, esses corpos vão estar carregados, ou positivamente ou negativamente, dependendo dessas quantidades. A gente chama essas partículas de carga, mas essa nomenclatura está equivocada, é o certo chamar de partícula carregada, e a força que Coulomb encontrou é uma força muito parecida com a lei da gravidade de Newton. Coulomb é uma constante, vezes a carga, a constante eletrostática, carga 1, carga 2 sobre o raio ao quadrado. E esse R chapéu, da mesma forma, tem a direção da linha que liga o centro de massa dos corpos. Vamos falar agora sobre a força normal, que é muito conhecida, muito comum nos problemas, certo? E ela tem a força de reação, em primeiro lugar. Então, ela existe quando nós estamos em contato com um objeto, está em contato com uma superfície, certo? E nós estamos o tempo todo em contato com superfícies, com o chão, com uma parede, empurrando uma parede. Então, quando a gente empurra uma parede, a parede empurra, nos empurra ao contrário, certo? Ela tem origem eletrostática, certo? Então, se você olhar essa isquemia, imagine que esse daqui é a eletrosfera do livro, certo? Ou os átomos do livro e os átomos da mesa, que se repelem, certo? Basicamente, são os elétrons que vão se repelir, porque não chegam perto, perto do núcleo. Então, aqui seria a eletrosfera de cada um. Ele se repele, então a força normal é uma manifestação macroscópica dessa visão microscópica aqui. E a direção dela é perpendicular à superfície, porque se nós tivéssemos componentes horizontais, por exemplo, entre essa cargazinha aqui, esse átomo aqui e esse aqui, teria uma componente nessa direção inclinada, mas a componente horizontal iria se cancelar, ok? Ia ficar só vertical, então a direção é perpendicular à superfície. E notem que a balança mostra a força de reação normal, porque a balança mostra o contato que você faz com a superfície da balança. Então, se você tiver aqui, por exemplo, uma pessoa de 75 quilos, certo? Se ele se apoiar em uma pia, por exemplo, ele vai aliviar a pressão que ele faz ali na placa da balança e ela vai mostrar um valor menor, como o circuito daqueles, por exemplo. Então, lembre sempre, se você tiver um problema de força normal, então você vai lembrar que a balança vai mostrar, por exemplo, um problema muito comum, um elevador, certo? Então, o valor que a força normal vai apresentar, que a balança vai apresentar, é o valor da força normal. Agora, vamos falar sobre a força de atrito, certo? A força de atrito também tem origem eletrostática, então tem a manifestação macroscópica de uma de forças eletrostáticas, ok? Ela permite o nosso movimento. Por quê? Porque, na verdade, ela é contra a tendência de movimento. Então, se você dar um zoom aqui, nesse pé da pessoa andando, você vai ver que o pé, ele tende a ir para trás. De fato, quando você vai andar, você joga o seu pé para trás. E o que acontece, você vai para frente. O chão lhe empurra para frente. Por que isso? Porque quando você tenta empurrar os átomos do chão para trás, os átomos do chão se repelem com o seu pé. Então, você é jogado para frente. Bem, existem dois tipos de atrito. Atrito estático e atrito dinâmico. Você pode fazer essa experiência aí, mas você já deve ter visto em algum lugar que quando você coloca um bloco, um livro, por exemplo, em cima de uma mesa, e se você tentar empurrá-lo com um dedo, você vai ver que para valores pequenos dessa força que você faz, o livro não se mexe. Principalmente se for muito pesado, claro. Então, você tenta empurrar, tenta empurrar e nada o livro se mover. E você vai aumentando essa força, aumentando cada vez mais, e o livro continua se movendo. Continua sem se movendo, desculpe. Até que, de repente, ele começa a se mexer. Por que isso? Bem, a princípio, a força de atrito tem intensidade igual à força que você aplica. Nós vamos falar sobre isso, sobre a segunda lei de Newton. Ok? Conforme a segunda lei de Newton. Mas, a princípio, você pode ver que você faz uma força em uma direção e a força de atrito vai na direção contrária. Então, ela se cancela e o livro não se move. E você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e a força de atrito continua aumentando, continua aumentando, continua aumentando. Até que chega no limite. Esse primeiro regime, que ele está parado, que o bloco permanece parado, nós chamamos de atrito estático, porque ele está parado. E o próximo regime, quando o bloco começa a se mover, ele é o atrito dinâmico. Certo? A força de atrito dinâmica é menor do que o valor máximo da força de atrito estática. Ok? Então, você tem esse gráfico aqui, em que a força de atrito sobe, cresce linearmente, e, de repente, ele cai, que é esse valor da força de atrito dinâmica. E o valor do módulo da força de atrito é anormal vezes um coeficiente de atrito. Isso porque, caso você se lembre, os dois têm a mesma origem, os átomos ali se repelindo. Então, é o valor normal vezes um coeficiente. No caso estático, é um mié, e no caso cinético dinâmico, é mié. E, obviamente, mié é menor do que mié. Onde essa força de atrito estática é a máxima. Porque, como a gente sabe, para valores pequenos de força, o atrito é pequeno. Até que chega no máximo, que é quando ele cai. Fica aí para vocês resolverem essa questão. Qualquer dúvida, deixem aí seus comentários. A resposta certa é a letra D. Obrigado por ter assistido a essa aula. Eu muito agradecemos. Bom destino para você. E não se esqueça de assinar o nosso canal. Até a próxima aula.